Música Tem filósofos da terra e porque cada filósofo tem uma profissão, tem um estilo de vida, tem uma experiência de vida. Viemos falar com o Sr. Fernando, mais conhecido por Fernando de Beira-Mar de São Mateus. Fernando de Beira-Mar de São Mateus, é verdade. O Sr. Fernando já o conheço há muitos anos, além de uma pessoa da nossa terra que quase toda a gente conhece, é também um amigo. Sr. Fernando, para já, como é que o Sr. comecei este ramo? Não tinha nada a fazer há uns anos? Não tinha nada a fazer, o meu tio andava a apanhar lá para chamar-se o meu pai e eu ficava no restaurante, pequeninho, a saída de escola ia para o restaurante e acabou o meu tio, acabou por ver que eu tinha manhas ceboas para o restaurante, tomei só seus lucros. Oh, coisa. E dali comecei a andar com o restaurante para a frente. Naquele tempo havia, era Lápas, muita gente vinha da cidade, montes, montes de pessoas vinham àquele restaurante, a pessoa já tem fama já há de muito tempo. E comecei a ver, o meu tio começou a ver a crescer, o Jorge a crescer, e dava a querer para o Mim. Isto em que ano? O Sr. recorda-se mais ou menos? 1969. Eipá, 48, 49 anos. Quase a fazer 50 anos. Quase 50 anos. É verdade. E aí comecei a fazer, eram as costeletas e uns copos de água ardente, uns copos de vinho. Aquilo que o povo gostava. Aquilo que o povo gostava naquele tempo. Aquilo era uma maravilha, era uma paródia ali. Era já ali no Beira-Mar. Ah, já no Beira-Mar. Nem no quarto de banho havia, nem havia aquelas salas, não havia cozinha, não havia nada. Interessante. Era uma coisa que se fazia com aqueles fogões a petróleo. E ele, ele lembra-me disso. E começou a sair. Ao vender os mariscos, à outra, eu ia apanhar mariscos e vendia lá mesmo. Ah, fazia tudo. Então, naquele tempo havia cavacos, havia muitas lagostas e eu ia apanhar e vendia lá mesmo. O senhor acapanhava e a cozinhava e a confeccionava tudo. Sim, senhor. Que interessante. E começa logo a angariar-se muita gente naquela altura. Muita gente, muita gente. E o que é que fez? Como tinha muita gente, começou-me a dar aquilo que pôde só seus lucros. Pois é isso. Só seus lucros e eu comecei com mais vontade. Isso aqui é só seus lucros, é uma porcentagem, uma porcentagem. É uma porcentagem, sim. E comecei a ter aquela vontade de trabalhar que naquele tempo, naquele tempo não havia muitos trabalhos e eu comecei e a coisa começou a correr bem. Começa sozinho ou começa também já com uma empregada de pessoa contra? Não, não, não. Comecei com o meu pai. Ah, com o meu pai e a minha mãe também iam para a cozinha. Dentro desta área do Morim, escritório do Cuxílio? Sim, sim, sim. Eu ia para o... O meu pai ficava lá, a minha mãe ficava lá e eu ia mergulhar aos cavacos ali para trás do Monte Brasil e por aqui, nessa costa toda aqui. E crescia essa costa toda aqui como conhece a palma da sua mão. É mesmo natural aqui de São Mateus? Sou, sim, senhor. Sim, senhor. A parte, depois, mantei sempre ali o Beira-Mar, foi evoluindo ao longo dos tempos. Sim, e depois... Fez obras, não é? Eu fiz obras. Eu comprei o restaurante que era o Charroa. Fica onde, não é? Do Porto, ali ao Pantos Marítimos. Já sei onde é. E comecei a ver os filhos do meu tio cresceram e eu, depois, ainda gostava de trabalhar com conta de muita gente. Quando eu passei para lá, quando eu fui para lá, para o restaurante... Para o Charroa. Para o Charroa. Aquilo que começou a crescer. Ah. Comecei a crescer e eu... Viu que tinha... Viu que tinha... Viu que tinha futuro. Viu que tinha futuro. Viu que tinha futuro. Exatamente. Para voltar àquilo que eu gostava daquela casa que eu gostei sempre muito. E acontece que no Beira-Mar, quando eu cheguei lá, aquilo começou a andar logo. Comecei a andar logo. E depois comecei a fazer duas obrazinhas, com a minha mão, fazer uns cortinhos de banho, fazer a cozinha. Sentei aquilo que era um bocadinho. E eu recordo. É verdade. É verdade. Até tinha umas escadinhas de andar para cima. E aquilo começou a correr mesmo banho. Depois, o que é que acontece? O dono da casa queria vender o prédio. Olha, tinha muita gente interessada no prédio porque estava a fazer um negócio que era o Daniel Contento. Eu comprei o prédio, até com a ajuda da caixa de Santa Casa da Misericórdia, foi uma caixa que me deu muita ajuda no negócio. Foram muito amigos comigo. No tempo, São Medina. Ah. No tempo, São Medina. E começou a correr muito banho, muito banho, muito banho. O São Medina. E disse, oh, Fernando, faz isto, faz aquilo. O Sr. Sequiel Barcelos, de São Carlos, e o Engenheiro Miranda, que era da Câmara, deviavam-se por aí. Tu faz isto. Faz isto. Tu tens jeito para isso. E eu fazendo devagarinho, eles foram aí me ajudando. E a caixa foi, ajudou-me muito. Chegava à caixa só. Olha, eu preciso de dinheiro para isto. E a caixa estou. Não é querer cortar a sua conversa, mas ao longo destes anos, o sucesso tem a ver com o senhor, que é que sem ser uma dúvida, eu servo disto tudo. Pois, claro. Mas há pouco estava aqui a falar com o senhor. O senhor consegue sempre juntar à sua volta. Uma equipa que funciona bem com o senhor. Sim, sim, sim. Eu vejo, eu tenho um gerro, que é o Roberto, estava a retilhar em cima de uma casa, e via que o gajo tinha muito jeito para... era muito bem adequado. Era uma educação fantástica. E eu fui buscar o homem e putei o homem a trabalhar lá. Foi o melhor empregado que eu tive. E foi o rapaz, que é o Miguel, que é um gajo escuro. Sei quem é, Miguel. Mas é uma excelente pessoa. E daí fui criando, fui criando, e eles forem bons empregados, respeitavam-me muito. Há um provérbio que diz que pai impertinente, filho desobtenente, o senhor funciona completamente no oposto. Ou seja, para ter um bom empregado... Tem que ser bom. Tem que ter aquela flexibilidade na hora certa e aquela flexibilidade na medida certa. Pois, claro. Sim, sim. Nunca se discute com uma coisa como um empregado. Primeiro vamos falar com o empregado, ver porquê é que aconteceu isto. E aí o rapaz explica o que é que aconteceu. Porquê foi. Não foi. E aí vais querer dar uma certa medidade para essas pessoas. Exatamente. E fica quase uma família. Ver às vezes qual é a razão do cliente, mas também qual é a razão do empregado. Qual é a razão do empregado. Exatamente. Às vezes que há clientes, são um bocadinho inteligentes e dizem coisas para a boca fora que não devem dizer. É verdade. O empregado não responde para ser bem adequado, para não fazer mal na casa, mas... A razão não está sempre no cliente. É verdade. É verdade. É sim, senhor. Sr. Fernando, qual é, se é que é, a especialidade da casa? A especialidade da casa foi sempre o peixe e o manisco. Sempre. Portanto, não há nem a lula, nem o camarão. Não, não, não. Qualquer tipo de peixe. Eu vou à lota, compro um peixe na lota e o meu filho agora comprou uma tarneira. Peixe sempre fresquinho. Peixe sempre fresquinho. É verdade, não é? É verdade. E a gente compra o peixe na lota e tem que ser sempre, sempre, sempre fresquinho. O meu filho é muito exigente. É muito exigente. Neste dia já fresco, caixa outro lixo. É um rapaz assim. Como homem conhecido que é, e como empresário que é, aqui nesta nossa edição de Filhócefos da Terra, há eventos que já tenham acontecido aqui no seu estabelecimento, ou mesmo ali no Beira-Mar, que lhe tenham deixado assim alguma recordação, ou que foram mais marcantes para si, de pessoas com alguma importância? Muitas pessoas boas para mim. Muitas, 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 muitas. Tem o Jorge Parreira, que foi um grande homem, o Jair de Miranda, que foi um grande homem, o São Siquel Barçares, que foi um grande homem, o Sr. de Brebreia e Lourenço, que foram homens fantásticos, e é assim, foram grandes amigos. A nível de acontecimentos que já aconteceram aqui, no seu restaurante, gente conhecida, desde atores ou cantores ou... Aqui vem tudo, tudo, tudo que vem a esta terra, vem aqui, ou vão ao Beira-Mar. É verdade. Tudo, tudo, o Roberto Carlos, o Roberto Carlos, o... como é o nome? O Marco Paulo, tudo, tudo, tudo. Jogadores de futebol, a mesma coisa. Deixa... Deixa tudo a sua marca, só tem livro de... É, 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 fui, 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 fui o tolo, fui o tolo, não o té, mas, foi tudo aquilo que era bom passou ali. E a nível de fotografias, tira fotografias como eles, que deixam a... Às vezes tira, às vezes tira. Eu tenho fotografia no Beira-Mar, tenho o Jorge Mouros Jardim, vários, 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 várias pessoas importantes na fotografia. Mas para mim, o mais importante hoje é o Sr. É, isso é verdade. Um grande abraço, muito obrigado por ter... Eu fico muito obrigada pela sua presença. Não tenho que agradecer nada. Nós vivemos a dista da nossa gente e das nossas conversas. Ok, muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado. Então, São Miguel, está a trabalhar aqui para o Sr. Fernando já há quanto tempo? Aqui está há uma semana, mas sem dúvida era maior e agora vim começar a trabalhar aqui. Estávamos a perguntar há pouco ao Sr. Fernando qual o tipo de recordação, já da registro, que os clientes que vêm de fora, ou não, deixam aquelas notas, não é? Sim, sim. São muitos americanos. Espanhóis, eles vêm aqui, fazem a reserva. Ou mesmo que não têm reserva, eles vêm e comem. E depois eles, a nível, no fim, quando vêm pagar, eles deixam essas recordações, marcam... Mostra aí o papel higiênico. Há pouco é uma curiosidade e uma marca interessante. Sim, eles marcam assim o seu nome, eles abram o restaurante, as datas que eles passam aqui. É, bem interessante. A comida pessoal excelente, aliás, adoram. Ok, é verdade. Tudo no papel higiênico. Tudo, e das notas, eles ficam ali. Isto é motivo para dizer ao Roberto, quando nós temos vontade de elogiar e de realmente... Sim, e eles voltam e tudo. Voltam e deixam a sua marca, seja naquilo que for, não é assim? Sejam em tudo. Está no papel, está ali, mas isso é uma recordação, porque eles adoram a comida. É a primeira vez que trabalhas num restaurante? Num restaurante com tanto a nível de peixe e tudo. Na minha vida, tenho 20 anos, já trabalho nessa vida há 4 anos, mas nunca trabalhei num restaurante. Desta maneira. Da minha maneira. A vista é lindíssima. A vista é linda, o pessoal é excelente, a comida é excelente, de boa qualidade. Para mim, melhor restaurante do que eu já trabalhei. Já trabalhei num restaurante vegetariano de lá em São Miguel, de buffet, a nível de gourmet, mas, para mim, melhor restaurante do que eu já trabalhei foi Beira Mar e o Cabra Mar. A nível do pessoal, pessoas excelentes e já recebi todo o tipo de pessoas espanhóis, porque até no Rio eles me conhecem. Eles dizem que trabalhas no Beira Mar e eu disse que eu trabalhava e eles notem que vinham a minha maneira de trabalhar e as pessoas até vinham falar comigo à cozinha, que eles vinham a minha maneira de trabalhar a fazer lapas. E aquilo dava-me mais vontade ainda de me esforçar e trabalhar e a contribuir para uma casa grande. Eu sou o Fernando, o seu filho e a mulher de um filho dele, para mim, são sim dos meus pais para mim. Isto é que se chama, não é para estar a dar manteiga, nem a engraxar os sapatos. Mas é um homem pequeno de alma grande que está aqui. Sim, sim. É muito boa pessoa e excelente pessoa. Mas é verdade, é verdade. Tomara todos os restaurantes terem os patrões e um senhor que agida em tudo o que nós precisamos. O destino, o sentido de outra madrugada. Na verdade, você não consegue um trabalho. Abreu te, ae do outro também. O destino, o sentido de outra madrugada. O destino, o sentido de outra madrugada. Abreu te, ae do outro. O destino, sim.